Olha pessoal, hoje eu estou aqui com o meu super poder de voo e eu consigo ver todas as vilas. Vou voando ali em cima no Snow Valley com a minha super capinha de super herói, porque eu sou o Super Mario. Eu também consigo sobrevoar o deserto. Olha que incrível conseguir ver todas as vilas assim gente. Isso é muito demais e também consigo vir para a vila principal. Agora eu vou mostrar uma super novidade para vocês. A gente consegue fazer os desafios do Tristop voando. Vem! Olha isso, já estou usando o meu poder de voo e estou aqui no chão é lava do Tristop. Vamos pegar aqui e passar todos os checkpoints. Mesmo voando você precisa passar? Será? Não, vou passar um só para ter certeza. E a gente pode ir direto? Vamos tentar ir direto pegar a nossa muadinha. Olha lá, está ele lá em cima nos esperando. Olha o jeito mais fácil de conseguir. Eu sou super power! Agora que nós já estamos aqui voando, eu preciso mostrar para vocês a minha nova casa. Vocês já viram que eu posso chegar no alto e além. Agora vem, aqui no alto a gente consegue avistar a minha casa. Veja, vamos subir. Subindo para o alto da vila! Uau! Eu estou demais! Eu estou voando no super maradimento! Isso! Agora já é possível avistar a minha casa. E eu vou levar para vocês conhecerem lá dentro. Vamos! Essa é a minha linda casa. Eu adoro esse meu quartinho. Mas eu nunca convido ninguém para vir aqui. Eu tenho medo que todo mundo destrua os meus brinquedos ou estraga alguma coisa. Esse é um super segredo que eu estou mostrando para vocês. Mas agora a gente não pode ficar aqui dentro. Eu tenho muitas missões para completar. Vem! Vem comigo! Hoje a minha missão aqui é pegar umas 50 moadinhas. E eu não vou precisar fazer nada. É só continuar voando porque eu consegui essa nova skin com uma capa voadora no Super Battle Adventure. É incrível! A gente não precisa ficar pulando nem caindo por aí. É só subir... Ai! Às vezes a gente buga na parede. Mas é só subir e fazer os planos de voo. É só passando as fases pegando todas as moadinhas. O começo agora é um pouco mais difícil quando a gente só consegue pegar uma. Mas quando a gente chega na fase que tem duas... Sim! Quando tem duas moadinhas juntas, olha, a gente consegue completar a missão super fácil. É só ir voando e pegando todas elas. Vê se não é demais ter essa super capa aqui no Super Battle Adventure e se tornar um super herói voador. Eu adoro fazer isso! E se você também gosta, deixa um like para eu fazer mais vídeos voando. Um super beijo do Super Battle!